Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta como é que tá aí, como é que tá a correria para o dia das mães que já tá chegando, né, gente? Como o tempo passa. Então, vamos fazer coisas lindas, coisas fofas para agradar as nossas mamães queridas, tá bom? Trouxe uma aula bem legal, foi pedido de uma aluna que pediu que eu ajudasse a fazer esta peça aqui, olha. Olha, ela ganhou uma peça dessa, eu acho, não sei a história direito como foi, porque ela me mandou e pediu, Sônia, me ajuda a fazer essa peça. Então, gente, aqui está a peça. Olha que coisa mais linda, mais fofa. Sônia, o que que é isso? É uma carteira dupla, gente, olha só. Carteira aqui, você fecha aqui, você vira, ó. Tá vendo que essa lapela é estampada e essa lapela é em arabesco? Olha só, aqui a lapela é estampada, o corpinho é arabesco. Aqui a lapela é em arabesco e o corpinho estampado. Abre, é outra carteira. Olha que bacana, você pode fazer do tamanho que você quiser. Durante a aula aqui, eu explico para vocês como calcular tamanhos diferentes, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Espero que você goste, vai me contar aqui nos comentários, assiste, me conta aqui o que que você achou, de onde que você é, o que que você está achando das aulas. E, por favor, quero pedir um favor assim imenso para vocês. Inscreva você aqui no canal, ativa o sininho, toda vez que eu estiver aqui, você vai ser avisado. E gostaria de pedir para você também, convida mais gente para chegar, para vir costurar com a gente, entrar aqui na nossa sala de aula, costurar, bater papo, fazer coisas lindas, isso aqui faz um bem enorme para a gente. Tá bom, meus amores? Então, convida eles, só que não esqueça de pedir para eles se inscreverem aqui, isso ajuda muito a prof, tá bom, gente? Passa essas aulas para vocês gratuitamente, com muito amor no meu coração, mas para mim é muito legal, faz muita diferença você se inscrever. Eu sei, eu sei por mim que eu fazia isso, chegava assim, assistia a aula e já ia correndo fazer, nem me tocava de clicar aqui, mas isso é muito importante para o artesão, tá? Você se inscrever aqui, é gratuito, você não vai pagar nada e você só vai ter aulas tops, assim a gente continua aqui por mais tempo. Por que só se inscrever? Porque aí o YouTube entende, gente, eles estão gostando da aula, se inscreveram, tipo assim, se inscreveu, matriculou-se aqui, quer dizer, você vai estar sempre aqui, então o YouTube vai sempre te avisar. Tá bom? E isso é muito bom para a prof e aqui para os outros profs também. Então, nos faça essa gentileza, inscreva-se, tá bom, queridos? Bora lá para a nossa aula e não esquece, quero a sua opinião aqui, me conta aqui nos comentários. Vamos lá? Então, vamos lá, meus amores, o que que nós vamos precisar para essa peça? Dois tecidos que combinem entre si, porque não é forro. Isso aqui vai ser a parte de fora, assim como essa, olha, um lado é poá, o outro lado é o estampadinho. Olha aqui como funciona o negócio, tá? Olha, um lado é esse, o outro lado é esse. Na hora que fecha, o poá vem ser a lapela dessa e aqui quando fecha o estampado vira a lapela dessa aqui. Então, são as duas entradas da carteirinha. Esse aqui é um porta-cartão, tá? Olha só. Tá bom? Então, como que a gente precisa fazer? Escolher dois tecidos bonitos, dois composês, né, que combinem entre si, olha, esse aqui eu achei que super combina. Pego e estruturo ele na entretela. Os dois eu fiz isso, ó. Eu usei a entretela de tecido. De um lado, ela tem cola, olha só, aqui eu acho que vocês conseguem ver a diferença, ó. Tem brilho de um lado, ela é de tecido, gramatura, ela é da grossa, que tem a fina, média e a grossa. Essa é a grossa, entretela de tecido com cola, gramatura, grossa, tá? São aquelas usadas pra fazer golas de camisa, tá bom? Corto a entretela um centímetro de cada lado menor que o tecido. Esse meu tecido aqui, ele tem 15 centímetros por 47. Esse, a mesma coisa, 15 por 47. Sônia, como você chegou nessa medida? Eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês, porque aí vocês poderão fazer do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Primeira coisa, meus queridos, vocês vão decidir aí qual é a altura da sua carteira, que altura você quer. Você quer, eu tirei a capinha do meu celular só pra vocês verem. Vocês querem uma pra celular? Vocês vão medir a altura do seu celular, mais dois centímetros. Por quê? Um centímetro tem que ter a sobrinha pra caber aqui a largurinha dele, porque não tem caixinha de leite, e mais um pra costura. Então, no meu caso, esse meu aqui de altura, ele teria que ter 11 centímetros, porque aqui mede nove, tá? Então, mais um de costura e um pra caber. A largura é a que vocês quiserem. Quero pro celular, vai ser essa largura. Quero pra colocar cartão, vai ser da largura do cartão, mais um centímetro pra costura. Que daí a gente usa uma margem de meio aqui e meio aqui, no caso do cartão, tá? Quando é algo que tem profundidade, vocês aumentem pelo menos um centímetro a mais, tá? Então, largura, vocês decidem. A altura, também, tá? Tá, Sônia? Eu decidi a minha largura e a minha altura. Eu quero a altura igual eu quero essa minha aqui, de 11 centímetros. Como eu calculo pra cortar o tecido? Você vai pegar um papel, vai somar três alturas. Eu somei a minha aqui, ó. Três alturas de 11 é igual a 33. Tá? 33. 11 mais 11 mais 11. Então, o tecido que você vai cortar tem que ser sempre três vezes a altura da carteira que você vai querer. Aqui no meu... Deixa eu pegar um papel. Aqui no meu caso, é 11 centímetros, tá bom? De altura e 15 de largura. Eu quero a minha, tá? Então, eu somei 11 vezes 3, 33, tá certo? E a lapela, qual é a lapela que eu quero? Eu quero uma lapela de 7 centímetros, tá bom? Sônia, como que você calcula a altura de lapela? Gente, eu pego a altura da minha carteira, divido por dois. Aqui no caso, dá 5,5. Aí, eu aumento aí um centímetro e meio a dois. Que é pra costura e aqui pra dobrinha. Se vocês perceberem aqui, olha só, eu nunca dobro as minhas carteiras assim, ó. Chegando bem rente à entrada. Eu sempre deixo um espacinho entre aqui a entrada da carteira e o meu vinco. Olha só. Porque na hora que a carteira enche, ela tem que ter um espacinho pra expandir. Então, aqui no caso, seria 5,5, metade do 11. Eu arredondei pra 7. Então, a altura da minha carteira é 11, com lapela de 7 centímetros. Então, nesse tecido aqui, eu tenho que tirar tecido pras três alturas. Que é os 33, né? 11 vezes 3. E duas lapelas. Porque eu não vou ter aqui uma lapela aqui e a outra aqui. Então, duas lapelas de 7 são 14. 33 mais 14 dá 4, 3, 7. E aqui 4. Dá 47. Certo? Então, o meu tecido aqui, ele tem os 15 que eu quero de largura por 47. Porque aqui, eu vou tirar as minhas três alturas e duas lapelas. Porque, ó. Aqui, tá a altura da minha carteira. E aqui, tá a minha lapela. E aqui, tá a minha outra lapela. Olha só. Tá bom? Então, vamos lá. Conseguimos fazer o cálculo. Acho que vocês entenderam, né? Mas dúvidas, me perguntem aí depois. Aí, nós vamos fazer marcações aqui e aqui, nas duas partes. A mesma marcação. Qual é, Sônia? Você vai medir uma altura e uma lapela. Uma altura minha é quanto, não é 11? 11 mais 7. 11 mais 7 é 18. Então, eu vou marcar aqui 18 centímetros, minha gente. Tá? Daqui, aqui, marco 18. Giro aqui o meu tecido. E daqui, aqui, eu marco 18 também. Faço isso dos dois lados. Aí, você vem aqui e dá um confere. Quanto tem aqui entre essas medidas. Aqui ficou um centrinho. Aqui vai ter 11, que é a altura da sua carteira, tá? Porque na hora da dobradura, vocês vão entender melhor. Então, aqui, eu vou marcar 18 também, tá? Olha, bem rente, bem certinho. Marco meus 18. Bastante cuidado, gente, pra não entortar, pra carteira não ficar torta, tá? Então, olha. Posiciono aqui a minha régua, bem rente aqui, ó, o início do meu tecido. Venho aqui, dou o confere também, pra ver se eu marquei direitinho. Tá aqui meus 11 centímetros. Tá certo? Agora, a gente vai fazer a dobradura. Prestem bastante atenção. Olha só. Aqui está meu tecido, aqui está minha marcação. Pego essa ponta e vou dobrar bem aqui onde eu fiz essa minha marquinha, olha. Tá bem certinho pra bater. Dobrei. Dou uma vincada aqui, tá? Aí, eu faço isso aqui. Viro aqui, pego esta e dobro exatamente nesta outra marcação. Sempre lembrando, gente, o que eu sempre repito. Beiradinha, beiradinha, aqui as pontinhas, tudo batendo. Aí, olha o que que aconteceu. Olha aqui o que que eu tenho. Tá? Ó. Tá bom? Mesma coisa eu faço aqui, novamente, ó. Entretela voltada pra cima. Dobro. Bem na minha marquinha. Se vocês quiserem também pegar, pode fazer isso aqui, ó. Pode colocar a régua aqui rente e, ó, já dá um vinco aqui embaixo. Olha só, ela já vem direitinho na sua marcação. Aí, você só vinca tomando cuidado com as beiradinhas, tá? Faço daí a mesma coisa aqui, ó. Marquinha, beiradinha com beiradinha, vinco. Ó, a minha saiu um tantinho pra fora. Foi bom pra vocês verem o que acontece. Aí, a gente tem que vir aqui e arrumar, tá? Porque tem que ficar bem certinho. Bem, bem bonitinho. Olha. Então, deixa eu mostrar, posicionar aqui de jeito que pareça bem certinho. Então, olha só. Aqui está uma lapelinha minha e aqui embaixo espaço pra outra. Então, ó. As duas entradinhas da carteira. Eu vou posicionar direito com direito. Só que eu vou fazer isso aqui, ó. Esse lado fica aqui, esse vai fazer assim, ó. Tá? Então, olha. Entradinha. Aqui não tem entradinha. Aqui está liso, ó. Entradinha. Eu pego aqui e tombo assim, ó. Sendo assim, olha aqui o que vai acontecer. Entradinha aqui. E a outra entradinha está aqui, tá bom? Vamos repetir? Só pra ficar bem gravadinho. Olha só. Dobrinha. Pego. E tchum. Tá bom? Simples assim, minha gente. Muito simples. E aqui, continuamos com aquela mesma coisa que eu falo, que eu repito. Que até tá virando o bordão meu já aí. Que é o quê? Beiradinha com beiradinha. Pontinhas com pontinhas. Tá bom? Prendo aqui. E prendo aqui. Aí, se você... Tem várias pessoas, quando eu faço carteira e não coloco a alcinha, vai perguntar. E se eu quiser colocar uma alcinha? Provo. Pode, queridos. Pode sim, ó. Você vem, você vai centralizar ela bem aqui, ó. Tá, você... Sabe esse espacinho de onze que fica aqui? Você faz a tua alcinha. Vamos fazer de conta que essa aqui é a alcinha. Você fez... Geralmente, a alcinha de mão, eu uso trinta e cinco por seis. Que daí, eu dobro no meio. Faço tipo um viés, né? Ó. Dobro, vinco dos dois lados. Dobro novamente. Aí, faço isso aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma alcinha. Eu venho aqui, ó. Centralizo ela aqui. Deixo ela aqui dentro. E prendo, tá bom? Se você quiser colocar a alcinha, pode. Não vou pôr nessa daqui, não. Olha só. Tão vendo? Tá beiradinha, pontinha, tudo certinho. Aí, nós vamos lá para a máquina agora. E vamos costurar tudo aqui em volta. Deixando uma aberturinha aqui em cima na lapela. Olha, pode ser em qualquer uma das pontinhas. A minha eu vou deixar aqui. Gente, como fica bem estruturado, porque tem entretela dos dois lados, então, eu costuro só um pedacinho aqui, só para fazer os cantinhos. Eu deixo uma boa abertura. Ó, costuro, costuro e costuro. Tá bom? Deixo esta aberturinha aqui de nove centímetros. Então, eu vou lá na máquina e vamos costurar isso aqui. Vamos lá comigo, gente. Por que que eu deixo a entretela menor? Porque agora, a costura passa rente a entretela e não pesa muito para a minha máquina. Tá bom? Aí, fica bem legal. Ó, retrocesso, que depois a gente vai abrir ali, né? Aqui, passou um pouquinho. Quando passa um pouquinho, é só você voltar um pontinho para trás. Porque tem que ficar, ó, calcador rente ao tecido. A hora que eu estou passando aqui em cima dessa dobrinha, eu gosto de dar um retrocesso. Por quê? Porque aqui vai ser a minha lapelinha. Então, na hora que eu vou abrir minha carteira, a gente vai ficar abre, fecha, abre, fecha, dá para me esgarçar ali a costura. Então, sempre que passa nas aberturinhas, eu gosto de dar um retrocesso. Ó, aqui também tá passando na aberturinha do lado de lá. Então, ó, dou aqui também no retrocesso, assim. Giro. Mantendo beiradinha com beiradinha, tá, gente? Use aí o tecido bem fofo, faço uma carteira bem linda. Ó, dica para o dia das mães, hein? Bacana essa carteira, ó, passando sobre a aberturinha lá da carteira, retrocesso. Passei sobre essa aberturinha, retrocesso. Tá? Cheguei aqui onde eu marquei, retrocesso também. Olha só. Estão vendo aqui que a costurinha passa fora da entretela? É isso mesmo. Amores, olha só, costuradinho. Vamos tirar aqui as pontinhas da linha, das linhas, né? Deixar aqui nosso trabalho bem limpinho, bem bonitinho. Agora aqui, eu gosto de cortar estas pontinhas, ó. Vou cortando, dando uma arredondadinha. Para a hora que eu desvirar, ela não ficar muito grosseira, sabe? Fazer aquele cantinho bem bonitinho. Certo? Deixa eu pôr aqui no lixo. Agora, ó, desfiou aqui. Deixa eu tirar também, ó. Agora aqui, nós não deixamos aquela aberturinha. É por aqui que a gente vai desvirar, olha. Coloco aqui minha mão. Venho com bastante paciência, porque ela fica bem durinha. Como eu falei pra vocês, por causa da entretela. Eu vou puxando aqui o máximo que eu consigo da outra ponta, pra empurrar. Aí, vem com cuidado, tá, gente? Pra não rasgar o tecido. Se vocês deixarem essa abertura, como eu falei pra vocês. A minha aqui, eu deixei de nove, né? Numa de largura de quinze. Então, ficou bem boa. Então, vocês costurem apenas as pontinhas. Só pra conseguir fazer o cantinho aqui, fica mais fácil. Senão, eu poderia até deixar tudo aberto. Eu não gosto de deixar tudo. Porque depois, eu acho que o cantinho não fica bonitinho pra gente arrumar. Então, eu gosto sempre de costurar ali um pedacinho. Olha. Venho aqui agora com o meu palito, o meu hachi. Com muito carinho, muito cuidado arrumar o cantinho. Já falei pra vocês aqui um dia que eu já furei peça. De vir aqui, chega muita foita, olha. Empurrar assim, eu já furei peça. Tá? Então, olha só. Tá assim a nossa carteirinha. Aqui nós temos uma entrada. E aqui outra. Ó o porquê de virar. Porque tem que ficar assim. Vou ali no ferro, meus queridos. Vou passar pra sentar a costura. E pra fazer essa vira aqui, ó. Onde a gente deixou aberto, ó. Já vinco aqui bonitinho. Então, eu vou passar. Vou vincar. Vou voltar aí na máquina. E vou rebater aqui, ó. Esta lapelinha. Até aqui, ó. Até a aberturinha. E viro, rebato essa também, ó. Tá bom? Somente a lapela. Aqui não precisa. Só as duas lapelinhas. Tá certo? Olha só, meus queridos. Costurinha rebatida. Tá? Já fechei aqui aquela aberturinha. Rebati aqui também, olha. Tá bom? Agora, olha só pra vocês entenderem. Aqui tem uma abertura. A lapelinha vai ser desta forma, olha. Desse lado estampado, a lapela, o lado de fora, vai ser esse daqui, com esse arabesco. Tá vendo? Vai ficar assim. E a carteirinha desse lado arabesco vai ter a lapelinha estampada. Olha só que graça que vai ser. Vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Então, agora a gente precisa colocar o botãozinho. Tá? Eu vou usar esse Ritas aqui, olha. Tá bom? Então, o que que eu tenho que prestar atenção? A minha abertura tá aqui. Presta atenção na hora de pregar o botão, tá? A parte de fora vem aqui. E essa partezinha aqui, olha. Deixa eu arrastar aqui, que eu não tô conseguindo. De encaixar, vai ficar do lado de dentro aqui da minha lapela. Prestem bastante atenção nisso. Tá? Agora, o que que eu faço? Eu acho meio, vinco, tá? E vamos colocar. Eu sempre gosto de colocar abaixo aqui do meu rebatido, um meio centímetro, tá? Furo. Venho aqui com essa minha parte de fora do botãozinho, tá? E essa parte de dentro vem aqui. Só que a minha, eu já... Não, não coloquei ainda aqui no meu balancinho. Vou colocar agora, ó. Primeiro, eu vou colocar a parte pequenininha, que é essa daqui, ó. Encaixo aqui no meu balancinho. E vou apertar. Olha só. Tá colocado, tá? Pra eu não ter que ficar trocando a matriz pra já colocar a outra parte aqui, eu já vou colocar essa mesma parte aqui desse lado. Então, ó, prestando atenção. Aqui no estampado, veio essa partezinha aqui, né? Agora, essa partezinha vai vir aqui do lado de fora, porque ela vai fazer isso. Tá bom? Então, olha só. Acha aqui o meio. Dou uma vincadinha. Furo aqui. E, ó, atenção na hora de pôr o botão pra não trocar aí, tá bom? Pra não trocar os ladinhos. Mas é bem facinho. É só fazer devagarzinho que tudo dá certinho. Já venho e coloco aqui. Tá bom? Aí, eu vou pegar agora aqui um giz no meu potinho. Ó. Risco aqui o meu botãozinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu deixo uma partezinha aqui, ó. Antes de vincar, eu não faço isso. Eu deixo aqui um meio centímetrozinho. Porque eu acho que bolsa e carteira tem que ter isso, gente. Senão, na hora que fecha, entorta tudo. Aí, eu venho aqui na beiradinha da minha base de corte. Vejo se tá tudo centralizado, tá? Dou um apertãozinho. Já marca aqui, olha só, o local onde vai ser o outro. Venho, furo. Vou trocar aqui agora a minha matriz, tá? E já coloco a outra parte do botão aqui. E depois aqui da mesma forma. Olha só, gente. Vamos aqui comigo desse ladinho também. Fazer igualzinho, ó. Risquei. Tá? Deixo aquele espacinho ali que eu falo pra vocês que eu gosto. Eu gosto de me basear aqui pela base de corte. Eu coloco a carteira bem em duas linhas retas. Pra quê, gente? Pra na hora que eu faço aqui, ó. A lapela não ficar torta. Tá? Então, ela fica assim, bem centralizadinha. Marquei, furo aqui. Venho com o meu outro botão. Cadê minha outra parte? Mexi tanto com o botão aqui. Já acabou sumindo uma. Deixa eu pegar aqui na caixinha outro. A gente colocar junto, tá? Olha. Coloco aqui. E vamos apertar, gente. A nossa carteirinha está pronta. Olha que lindeza. Tá bom? Olha só. Tá? Botãozinho colocadinho. Agora é só limpar esse giz ali. Olha só. Olha desse lado. E olha deste lado, ó. Tá? Aqui temos uma carteirinha. E aqui nós temos outra carteirinha. Dos dois lados. Olha que coisa mais linda. Mais perfeita. Mais fofa da vida. Então, é isso, meus amores. Olha que coisa mais linda. Mais fofa. E mais diferente. Virou aqui. Temos outra. Uma carteira dupla. Olha só como as lapelas. Ficam assim. Como que casa bem direitinho aqui os tecidos. Olha. Por isso, escolha bem o tecido. Pra ficar bem bacana. Me conta aqui. O que que você achou? Gostou? Não é diferente? Coisa mais linda da vida? Eu amei essa peça, gente. Super linda. Tá bom? Ótima dica aí. Presentinho diferente. Tenho certeza que a sua mãe vai amar. Procure aí um tecidinho fofo, lindo. Faz e agrada. Surpreenda a sua mamãe. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus.